Olá pessoal, e hoje vamos de feirinha da madrugada, vamos visitar várias ruas aqui no Brás, tenho muita novidade para mostrar para vocês, inclusive já estou aqui na João Teodoro, nessa banca de t-shirts, uma banca muito especial, pois aqui você encontra uma camiseta muito bacana, em meia malha, mais uma malha de algodão, uma malha penteada, então é uma malha de qualidade, veja bem as estampas, você pode até passar a estampa, isso aí não vai te dar problema, olha a costura, uma costura muito bem feita, eles são fabricantes, então aqui você tem uma qualidade aliada a um precinho muito legal também, o precinho dessas peças, ela me fez qualquer uma, então até essa daqui que é bem estampada, que tem uma estampa frontal quase total, R$15,00 pessoal, é de não acreditar, você realmente vai surpreender com essa peça, pois uma peça que veste até o 44, tamanho único, mas ele tem um tamanho bem amplo, muito bacana, a variedade de estampas é muito grande, pois eles são fabricantes, tem lançamentos semanais, então você vai encontrar muitos lançamentos, você pode requisitar aqui o catálogo, eles vão te mandar aqui pelo WhatsApp, uma coisa também muito legal, eles estão aqui no Shopping Promobox, é isso, seria né, na Galeria Promobox, aqui no João Teodoro, altura 1355, né, no 1355, onde ele pode estar te atendendo de dia também, e por lá ele tem muito mais peça, tem tamanho também lá, é, tem tamanho né, isso, e tem outros tipos também, outros, outras, tanto na t-shirt, como também em outras peças que pode estar te atendendo, tem o cropped lá também né, isso, isso, tem muita coisa diferenciada por lá, hoje eu estou mostrando aqui para você, ah, mas eles podem pedir isso daí pelo catálogo também né, Isso, olha, pede o catálogo, você vai ver, tem muita novidade, muita coisa legal, precinho sempre bacana, precinho de fabricante, eu gosto sempre de estar mostrando fabricante para você, então aqui tem um deles, um fabricante muito legal, que realmente faz a diferença aqui na feirinha da madrugada. Bom, vamos dar uma voltinha, o João Teodoro, essa altura do campeonato, meio tranquilo por aqui, mas eu já sei que o movimento está bom, está bem intenso, então nós vamos visitar outras ruas, vamos ver como é que está por aqui, logo, logo, nós estamos a duas horas da manhã, aqui é um e meia, ah, a feirinha da madrugada, a feirinha da madrugada, ela está começando, praticamente é uma hora da manhã, vamos falar assim, meia noite o pessoal já começa a montar aqui, o pessoal está na disposição para atender vocês, viu, o pessoal aqui na feirinha da madrugada, olha, vou te falar, e vai até as cinco horas da manhã, então você tem todo um período muito longo, muito legal, onde você pode estar contando, até as lojas iniciam um pouco mais tarde, os shoppings, eles estão também nesse mesmo horário da feirinha da madrugada, em sua grande maioria, então se você vier para cá, você não terá grandes problemas de encontrar um shopping aberto e a feirinha da madrugada nesse horário. Ainda aqui na João Teodoro, em frente ao Shopping Tel, pessoal, encontrei essa banca com umas opções muito bacanas, um precinho muito legal também, tanto nas t-shirts, como também nas blusinhas, pessoal. Vou mostrar essa peça para você, você não vai acreditar. R$7,00, é isso mesmo, amiga? R$7,00 essa pecinha? Nossa, é muito bacana, pessoal, pois o tecido é o... Viscolaica. Viscolaica mesmo, né? Viscolaica bacana, com bom caimento, uma textura muito bacana, assim, vamos falar, o toque dela é bem especial. Olha, tem um elastano bacana também, e você atende até o G1, G2, G3 ou não? G1, G2 e G3. Ah, até o G3 também? E aqui é PMG, o resto das peças, tamanho único? PMG e GG. Ah, MG e GG. Nossa, então você tem a opção de três tamanhos, e ainda o G1, G2, G3, é isso mesmo? Nossa, a variedade de cores, pessoal. E são umas cores muito bonitas, realmente, umas cores que realmente está valendo bem a pena. A forma de entrega, qual seria? Você atende pelo correio também ou não? Só nos ônibus, né? É, fica essa opção para você. Olha essa peça que especial, essa daqui para quanto? Essa daqui está R$10,00, é tamanho único. E essa daqui? G1, G2, G3, R$15,00. R$15,00, né? Do M ao GG, é R$10,00. Do M ao GG, R$10,00. 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 Olha, pessoal, a gola muito legal. Uma peça muito bacana, realmente. A golinha V, sempre no tamanho M, G e GG, né? Ah, tá. Muito bacana. Gostei bastante dessas peças. É uma opção muito legal para você que realmente procura uma qualidade, uma qualidade aliada a um precinho. porque, olha, já me perguntaram bastante, assim, ah, e aquelas blusinhas de alcinha, você não procura mais? E eu vim atrás, encontrei essas peças, mas realmente encontrei uma peça que vale a pena. Agora me fala assim, para o pessoal receber em sua cidade, quantas pecinhas eles precisam adquirir com você? Mínimo R$250,00. R$250,00. Está aí uma boa opção, uma condição bacana para você. Umas peças com bastante qualidade, uma opção de cor bacana. Tudo de bom, pessoal. Fica aí o toque. Vamos dar aquela volta. Vamos ver o que nós encontramos aqui nesse braço. Vamos a outros endereços agora. Agora eu vim para a Rua Tears. Estou aqui na Rua Tears, bem no comecinho da Rua Tears, na altura do número 95. Encontrei uma banca maravilhosa para que vocês pudessem estar conhecendo e até adquirindo umas peças para o final de ano. Olha que peça maravilhosa encontrei por aqui, naquele estilo indiano. O bordado, o tecido muito bonito realmente. Aquele lá eles estão no tecido crepe, né? Crepe com lures, com fio lures. Crepe com fio lures. Olha, pessoal, eu vou até mostrar mais próximo assim para ver se eu consigo passar para você um pouquinho do que ela tem por aqui. Esse aqui é um toque maravilhoso. É uma seda esse daqui? Isso, seria indiana. É uma seda indiana. Nossa, pessoal, olha, mas eu vou te falar. Uma peça que realmente é maravilhosa e você encontra aqui na feirinha da madrugada. Uma coisa que até que gostaria de estar comentando com você, seria que essa banca, ela está no lado interno da rua, tá? Então, você tem a calçada e ela está aqui na calçada da rua Tears. Olha que bacana essa daqui, também com lurex, né? Essa daqui, muito bonita, hein? em tamanho MGGG. MGGG. Em todas as peças? Em todas as peças. Isso, e é tudo forrado. Ah, é forrado, tá. Isso é muito bom você ter comentado. O forro é um algodão 100%. Ah, o forro sempre em algodão. Sempre em algodão. E ele é até uma altura bem boa, né? A forração dele não é aquela forração curtinha não, tá, pessoal? Uma forração boa, realmente, até meia perna, né? Muito bacana. Esse aqui, o curtinho, gostei bastante. Nossa, o toque é maravilhoso. Aqui é bordado, tá, gente? Olha. É um viscose, mas é um tecido bem encorpado. Isso, é um viscose mais encorpado. Tem forro também esse aqui? Esse não. Esse é mini lenço. Ah, mini lenço, tá. Entendi. Muito bonito, realmente, são esses bordados que tem na parte frontal. Ah, as costas é aberta totalmente, hein? Nossa, é maravilhosa essa peça. Gostei bastante. Olha, pessoal, vamos falar o precinho desse aí pra eles? Esse tá 65. 75? Não, 65. 65. Melhor ainda. Agora, um é esse aqui com lurex, aqui é uma peça muito especial. Esse tá 85. Esse tá 85 reais. Mas, olha, vejam essa aqui, que maravilhosa. Aqui, há sempre... Esse é 80. 80 reais. Tem uma ponta, manga flare, esse tá? Esse aqui, o manga flare, tá, pessoal? Isso, eu mostrei aqui. Esse tá 80. 80 reais, né? Agora, esse maravilhoso que eu comentei aqui com ele. Esse é 80 também. 80 também? Nossa, mas, olha, eu vou te falar. Agora, esses aqui, que é o ano novo, vai. Esse tem um bordado aqui que... Quanto? 90. 90. Também não é tanta diferença, hein, pessoal? M, G e GG. Muito, muito, muito bonito. Gostei muito das peças. As peças realmente muito especial. Como? Tudo gold. Com fio dourado. Ah, tá, é. A tendência agora é fio dourado. O dourado, né? Isso, é verdade. Mas, olha, eu vou te falar. Olha, olha que peça maravilhosa, gente. Esse lançamento também. Esse aqui também é lançamento. Dá um print aí na tela. Manda pra ela. Pra entrega, como é que seria? Quantas peças? Oito peças. Oito peças? Isso. Muito bacana. Muito bonito, realmente. Acho que deu pra vocês terem uma ideia, né, pessoal? Olha. Você tem o catálogo dessas peças ou não? E qual o WhatsApp que eles poderiam... Ah, vou mostrar aqui pra vocês. Ela está em vários endereços, tá? Mas eu estou especialmente aqui na feirinha da madrugada. Você encontraria ela aqui da uma hora da manhã até as cinco, mais ou menos, tá? Até as cinco. Até as cinco, né? Vamos mostrar isso aí que você está com eles? Isso. Isso aí você vai... Olha, esse daqui seria... Olha, que bacana. Vou mostrar essas novidades pra vocês. Pera aí, deixa eu mostrar um pouquinho mais aberto assim, pro pessoal ter uma ideia melhor. Vamos começar por esse mais curtinho novamente. Olha, olha que coisa maravilhosa. Eu adoro uma peça bem confeccionada com muito detalhe. Eu acho muito bonito, realmente. E as peças indianas, geralmente, eles têm... Obrigado, hein? Olha que bacana. Esse lese. Lese, né? Muito bonito. Muito bonito, realmente. Deixa eu mostrar só... Ah, o lastex nas costas, né? Deve atender a vários tamanhos, né? É, ele tem MGGG. Ele tem o M, o G e o GG. Não, mas eu digo, por causa do lastex, ele vai dar uma adaptada boa, né? No pessoal. Vai ter... Olha que bacana esse aí. E esse curtinho seda. Gente! Maravilhoso. Gostei também. Esse quanto? Esse é 70. 70 reais. Também tem grade. MGGG. MGGG. Muito bom. E esse... Esse também. Amiga, você vai deixar o pessoal aqui maluco nesse vídeo. Eu realmente gostei dessas peças, viu? Eu gostaria até da sua opinião, pessoal. Se você gostaria de ver mais modelos aqui nessa banca... Se você gostaria de ver mais modelos aqui nessa banca... Coloca aí pra mim. Indiano. Aí eu vou vir aqui. Então, coloca mais terra. Eu venho aqui e faço um pouquinho mais de vídeo pra você. Dá um print aí. Manda pra ela. Ela vai te enviar essas peças. Olha que lindo. Muito bonito. Realmente. Gostei. Gostei. Vamos... Vamos dar mais uma voltinha. Vamos ver se a gente encontra mais peças maravilhosas aqui nessa feirinha da madrugada. Porque olha, realmente hoje eu vou te falar, hein? Tô merecendo aquele like. E se você tá gostando realmente... Deixa aí sua inscrição, pessoal. Sua inscrição é bem importante para nós. Pois eu posso estar trazendo muito mais vídeo. E você pode estar acompanhando aqui o canal. Sempre com um preço bacana. Umas novidades quentíssimas para você. Temos canga também. Ah, canga também você tem? Ah não, então eu não posso deixar de mostrar essa daí. Pra quanto a canga? Tá 4%. 4%. Se leva o pacote fechado, sai a 20 reais. 20 reais no pacote fechado. Pacote quantas peças? 10. 10 pecinhas. Ah, é pra você que tá precisando de um negócio bacana pra fazer um dinheirinho extra aí no verão. Tá aí uma dica, pessoal. Vender uma canga na praia seria uma boa, hein? Ou então até pras amigas. Ou então fazer aquele pacotão que você vai comprar com as amigas. Você vai ter um precinho muito bacana também. Fica aí a dica, pessoal. Bem, agora a Rua Oriente. Uma chuvinha, assim, é bacana pra que a gente fique mais refrescadinhos. E vamos lá. Aqui eu encontrei, pessoal, uma banca que realmente está valendo bem a pena. Umas peças que eu gostei bastante. Olha, veja bem. Essa peça a 40 reais é muito barato. Realmente é uma peça que está valendo bem a pena, pois tem um tecido maravilhoso. Ele tá num duna aqui, né? Num duna. E tem um elastex nas costas. Ele atende a vários tamanhos, apesar de ser esse tamanho único. Olha essa peça também, muito bonita. Pra quanto essa daqui? Ela é 18 na tacada. 18 na tacada? Também no duna, né? Sim, no duna. Essa saia... Não, é só a parte de cima mesmo aqui da confecção, né? Ah, então tá. Olha como ficou bonito esse conjunto. A parte de baixo também é de vocês, né? Eu faço. É, esse aí também. Mas a parte de cima também está no duna aqui, né? Muito bonita. Os vestidos, pessoal. Gostei muito, foi dos recortes. Olha, eu vou mostrar um pouquinho assim pra você. Pra que você tenha uma ideia geral. Esses de baixo. O estampado tá maravilhoso. Vamos começar pela estampada aqui. Apesar que essa pecinha também, muito bonita, hein? Esse aqui que tá no... A alfaietaria, né? É um macaquinho, muito bonito. Os botões, olha, muito bem feito. Uma peça realmente maravilhosa. Esse aqui tamanho único também. MG, esse aqui? Ah, tá. Mas apesar do elástico, então ele tem todo... Ah, dá pra ter um ajuste bacana. Olha que bacana. Apesar do tamanho. Então ele tem dois tamanhos. Mas tem esse ajuste também que acredito servir a ficar mais legal na hora de você estar vestindo. Esse estampado quanto? 50. Forrado. Forrado. Forrado? Muito bacana. Com bojo, né? Isso. Esse aqui, o vermelho, pra quanto? Também 50. 50. É, é o mesmo modelo, eu pensei que o tecido mudando. Esse tem um recorte muito bacana. Também forrado esse daqui? Forrado. Pra quanto? Ela também tá 50. 50 reais. Agora vamos a esses. Olha, que bacana, hein? Esse do meio aqui tá com um modelo bem especial, né? Aquele vestido. Ele é vestido pra... Pra vestir de três jeitos. Ah, ele veste de três jeitos esse aí? Ele dá pra cruzar. Ah, tá. Ah, é o mesmo aqui? É o mesmo. Ah, tá. É nem... Nem é bacana. Então ele cruza, ele faz várias formas. Ele cruza, ele faz de lá também e assim, de três jeitos. Ah, entendi. Três jeitos esse daqui. Muito bacana, gostei. Bom, pessoal, vou passar aqui o contato pra você. Pra que você possa estar pedindo. Quantas peças eles vão precisar pedir aqui pra... Pra aquele... Dez peças. Acima de dez pecinhas você tá entregando. Ah, então bacana. Bom, tem aqui, tem o Instagram, né? Que você está. Tem o WhatsApp, pra que você possa estar fazendo contato. Você não conseguiu ver direitinho aí. Dá uma olhadinha aqui na descrição e até nos comentários eu vou deixar também. Pra que você tenha um pouquinho mais dessas informações por lá. Pra que facilite um pouquinho mais pra você.